O governo do estado, o governo de Mauro Mendes, é aprovado por 60% dos matogrossenses. Esse número está em uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa e Análise, Fecomércio, que também indica, gente, a aprovação da gestão de Jair Bolsonaro aqui no estado. Olha, foram apresentados aqui no Fecomércio os dados também sobre a aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro e do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, né? Esse levantamento, feito em todo o estado, apontou que o governo de Jair Bolsonaro é aprovado por 62% das pessoas em Mato Grosso, 31% desaprova e 7% não souberam opinar. Dentro desse universo, 53% das pessoas classificam o governo de Bolsonaro como ótimo ou bom, 26% como regular e 19% como ruim ou péssimo. 1% não soube opinar. Já em relação ao governador Mauro Mendes do DEM, 60% dos entrevistados aprovaram a gestão, 23% desaprova e 17% não sabe avaliar. Dentro desse universo, 44% das pessoas classificam o governo dele como ótimo ou bom, 38% como regular, 11% como ruim ou péssimo e 7% dos entrevistados não souberam opinar. Esse levantamento em todo o estado foi entrevistado aí 812 pessoas. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Sobre os resultados encontrados no total da amostra, né Juliana, o nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% desses resultados retratarem o atual momento eleitoral. O primeiro ano foi um ano difícil, um ano que nós tivemos que fazer muitos enfrentamentos. Mas eu trabalho com a verdade, eu trabalho com a realidade. Não fiz nada porque gostaria de fazer, fiz porque era necessário fazer. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é isso, é fazer aquilo que precisa ser feito. Então nós precisamos tomar medidas que alguns chamavam de duras, eu sempre chamei de necessárias, e o tempo mostrou que nós estávamos corretos. Porque o resultado chegou, chegou para o servidor, está chegando para a sociedade, tem muita obra, tem muito investimento. Mato Grosso já começa a ser visto como uma referência nacional de gestão fiscal. O Banco Mundial já reconhece isso, o Tesouro Nacional reconhece isso. Então isso mostra que nós estávamos e estamos no caminho correto. Então mesmo no caminhar dessa trajetória de 4 anos, não completando ainda 2 anos, já tem uma boa aprovação, significa que a maioria da população já compreendeu isso e já começa a perceber os resultados. Fico feliz.